Tô aqui de novo pra jogar com vocês Eu já terminei as três maldições E eu tô indo pro ritual Depois eu vou pro jump Depois case e o último que eu não sei o nome Bora Três maldições Agora que eu não vai nessas três maldições Simplesmente, velho Eu já cheguei muito longe Só que aí eu falei, cara, eu apaguei os vídeos Porque eu peguei muita raiva, tá ligado Então bora, normal agora Tá, isso aqui é easy Beleza, agora é só ir Na boa Por enquanto não acontece nada Parece que mesmo É isso, não é real, não Mano, eu demorei um monte Tipo uns 10 minutos de vídeo Só pra passar essa parte Mas eu já decorei como é que faz Eu já decorei como é que faz Olha, você tem que ficar Mano, é muito, um pouquinho É um pouco mais difícil que muita coisa Aqui, ó, pronto Tipo, vai fazendo ele quebrar os pedacinhos por pedacinho Quanto mais barulho você faz É mais provável dele quebrar lá Onde você tá fazendo barulho Entendeu? Caralho Mano, eu tô muito cagado Mano Não sei por onde ele pode vir Beleza Beleza Consegui de primeira Tecnicamente Porque a outra ali Eu tava só Brincando Velho Eu já passei essa porra aqui Então tá de boa É Bora lá embaixo Porque Ela vai ajudar a gente Pomp 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 Eu não sei se vocês sabem Que menina é essa aqui Cadê? Não vai ser escolar doida Eu posso fazer isso ir embora E pegar todos de volta Como? Você precisa fazer um ritual Eu preciso de nove cães Salto Sabe E o trinco Do segundo Pelo Pelo Certo Tô aqui pra dar um contexto E é basicamente isso Eu tava jogando E isso aconteceu Eu Apareceu várias velas Que eu tinha que pegar Colecionar E depois que apareceu A gente pegar as velas E eu demorei pra caralho Pra conseguir achar As outras velas Tá ligado? Então achei oito velas E Um Dois negócios De sal E o saiva E depois tinha aquele enfeite Lá no quarto No segundo andar Então Ele Eu não tinha lido direito Mas agora que eu entendi Então é isso Eu peguei lá E E é isso Eu vou cortar logo pra parte Que Eu termino de pegar tudo Porque vocês não vão querer ver Eu passando raiva Que na verdade Vocês querem assim Mas realmente Não vou deixar vocês Ficar com esse privilégio E é só isso Que eu vou dizer agora Não vou falar muita coisa não Caralho Duas vezes Ele vai muito Tentar abrir esse armário Já é Calma Não deixa ele passar E vai pra esquerda Agora Ó realmente Onde fica essa última vela? Algum quarto No segundo andar Tem alguma coisa aqui Achei Finalmente Ah Vai lá Tomar aqui também Tá impossível Tá Vamos ter que achar Essa última vela Provavelmente Essa última vela Tá em algum lugar Muito louco Onde poderia estar A última vela? Não vou olhar Onde está essa vela? Ah velho Tá Eu já volto Galera Galera Acho que eu achei Onde que está Bora lá O que adiantou? Nada Tá Mudou o porno Eu só vou pegar Os trens aqui Na Aqui Olha Eu vou pegar Esse aqui depois Pra chegar lá em cima Quando chegar lá em cima Eu acho que eu já Que lá não vai ter nada Então eu tenho que ficar Desfiando mesmo Porra Não Lá vai ter sim Bora Vai dar certo galera Dessa vez vai Só tem que ser rápido Muito rápido Boa Bora galera Bora galera Eu confio Eu confio Meu Deus Estou travando Tempo é limitado Ficamos mesmo aqui Achei Sabia Boa velho Consegui tudo Boa velho Agora é só chegar lá embaixo Vivo É só pegar isso aqui E desviar Dessa vez eu vou ter que desviar Beleza mano Beleza mano Dessa vez vai Dessa vez vai Conseguindo Beleza Vai Bora 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 galera Estamos conseguindo Nós estamos conseguindo É possível É possível Conseguimos Bora Tá porra Certo Tá tudo aqui O que faremos agora Você sobreviveu Você sobreviveu Você sobreviveu mesmo D Eita Você Quem é você Clica Clica Se entregue para nós Não Eu falei não Eu falei não Eu falei não Onde Onde eu estou Ruby É da Ruby Caralho É o quarto da Ruby É parecido Cara Mano O bicho Tá atacado Mano É a Ruby É a Ruby É a Ruby Mano É a Ruby Ah então É isso aqui É marcado aqui Velho Eu acho que Eu vou tirar esse vídeo Para outro dia Eu demorei Para caramba Para conseguir fazer Retrem lá Então Fique com essa edição Muito massa Do gelo agachado Tchau 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 Tchau